No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês mais um vlog com a baby aqui em casa Fala, oi pessoal, bom dia! Então se você já gostou do tema desse vídeo, já vai deixando o seu like Se inscreve se você ainda não for inscrito E ative as notificações pra não perder nenhum vídeo novo Então vem acompanhar com a gente! Primeiramente, me perdoem, né gente, começar um vídeo assim Mas hoje é plena segunda-feira, 6h50 da manhã E uma mãe que dormiu até tranquilamente essa noite Está começando a rotina aqui com essa baby É, que deu trabalho da noite de sábado pro domingo Mas ontem ficou super boazinha Então estou mais tranquila, não estou estressada Porque a falta de sono gera estresse, né gente? A gente fica até meio transtornada E aí o que for tendo de legal Eu não sei quantos dias que eu vou gravar Eu vi que vocês gostaram muito da primeira semana da Clara em casa Então se você ainda não assistiu, corre lá pra assistir Tem vlog do parto também Do dia do nascimento dela E a gente vai postando aqui pra vocês o que for tendo de legal, né filha? Eu vou mostrando pro pessoal tudo que vai acontecendo aqui Então, bora lá Música Um pouquinho mais tarde A Clara já acordou, já mamou Agora está aqui com outra roupinha já Com o papai, fala oi amor Ela está quietinha no colo do meu pai E a casa, gente, está bagunçada Hoje, segunda-feira, geralmente vem a Mari Help Que são as nossas parceiras lá do Instagram Fazer a limpeza Só que como hoje eu tinha algumas coisas pra fazer na parte da meia de trabalho Eu não ia conseguir recebê-la E eu gosto sempre de dar atenção Porque eu tenho que gravar também Aí hoje eu pedi pra ela não vir Só que aí eu já me arrependi, né? Porque a casa está bagunçada Está uma zona Vamos ver como que vai ficar Quero mostrar pra vocês a cozinha Ó, a cozinha está assim Temos louça de ontem de noite Aquela história de dormir com a pia vazia, gente Com a pia sem louça É só antes de ter filho, viu? Porque depois é difícil Aí o Luciano foi no mercado pra mim e comprou Suco de laranja Esse que eu estou tomando dessa marca É o mais gostoso Os outros eu estou achando bem amargo Esse de uva Dizem que é bom pra estimular a produção de leite Eu estou com bastante leite Não é por isso que a gente comprou Mas é só pra diferenciar um pouco Experimentar outro É um pouquinho mais caro esse suco Acho que esse daqui é quase 20 reais Mas ele vem 2 litros, tá vendo? E como eu sou viciada em refrigerante Então eu estou substituindo agora pelo suco Ou água também Aí aqui tem alface, presunto e queijo Que eu sempre gosto de fazer receitas Esse pão aqui, ó, de grãos Que é 100% integral Que eu gosto também Um desodorante pelo Luciano Uma dessa Vênus aqui Que eu gosto bastante Pra depilação Cotonete que acabou E como eu estou de quarentena, né? A gente fica 40 dias naqueles dias Então acabou o meu absorvente Eu já comprei esse outro aqui Não precisei usar todos os dias o noturno Porque não tá vindo tanto Tá bem pouquinho Mas tem que ter pra não sujar a calcinha Então Essas daqui foram as comprinhas Temos roupa pra recolher Que depois o Luciano vai recolher Aqui nessa parte, ó Tá tudo bagunçado Tem várias coisinhas de comer Eu preciso me organizar Aqui Dar uma organizada Roupa pra lavar não tem Tá tudo em ordem E é isso, gente Essa daqui é a bolsa de serviço do Luciano Agora vamos dar uma geral nessa casa Porque olha a bagunça, gente Em um segundo É assim Eu sempre fui pessoa bagunceira Mas agora com a Clara A casa já fica arrumada Em um segundo As coisas ficam bagunçadas É assim O triplo da quantidade de bagunça Sabe? E ela nem tá fazendo bagunça ainda, né? É bagunça nossa Mas eu acho que depois que ela nasceu Aconteceu isso Então bora dar uma geral aqui Enquanto ela tá quietinha lá com o Luciano E preparar o almoço também Porque o horário do Luciano de trabalhar É duas e pouquinho Então eu preciso estar com o almoço pronto Até a hora dele sair E hoje eu tenho consulta, gente Depois eu falo um pouquinho mais pra vocês E hoje eu tenho consulta, gente E hoje eu tenho consulta, gente Se inscreva no canal 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 E vamos ver até quando que eu vou aumentar ela E quando a gente vai usar a poltura E aí 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 Hoje eu percebi que ela tá meia chatinha pra dormir, então eu não sei como que vai estar a noite. Aí eu vou aproveitar, porque geralmente quando ela fica mais chatinha durante o dia, de noite ela também acaba não dormindo. Então eu vou tomar um banho, vou trocar de roupa e vou aproveitar que ela tá dormindo pra tirar um cochilo. E é isso, aí eu volto aqui pra falar com vocês, tá bom? Ai, que linda. Olha que zóia azul. Sua avó que enxerga ela de zóia azul? É sua avó? Cadê a minha princesa? Já tá começando hoje a favor dela. É, já tá começando a me apavor dela. Deixa eu pegar direito. Não, não, é que linda. Vovó tá tão feliz com esse neném, meu Deus. Muito obrigada por esse nenenzinho. Bom dia, gente, tudo bem? Outro dia por aqui, terça-feira, eu estou parecendo uma louca. Agora são acho que umas oito horas, nove horas. A Clara, a última vez que ela acordou foi seis e meia. Aí eu dei mamar e agora ela dormiu de novo. Então, aproveitar que ela tá dormindo, vou me arrumar, porque eu tô parecendo uma doida. E aí E aí E aí Prontinho, gente! Gente, já me arrumei, fiz uma make e fiz uma chapinha no cabelo. Agora na gestação, meu cabelo sempre foi muito oleoso. Na gestação ele ficou mais neutro e agora quando eu tive a clara, ele ficou extremamente seco, principalmente na raiz. Então, faz acho que três dias que eu não lavo o cabelo e ele tá ainda soltinho, tá vendo? Não tá oleoso nem nada. Se eu ficasse dois dias sem lavar o cabelo, ele já ficava super oleoso. Então, como muda, né? Tem gente que fala que o cabelo cai. O meu é assim, eu não tô sentindo tanto que ele tá caindo, porque como eu tenho bastante cabelo, então por enquanto, né? Duas semanas que ela tem de vida, 20 dias, por enquanto eu não tô sentindo ele cair. Mas também se cair eu acho que não vai fazer muita falta. Mas eu tô sentindo ele bem sequinho mesmo. E faz parte, né, gente? Me conta aqui embaixo o que aconteceu com o seu cabelo. Se ficou igualzinho, se ele caiu, se ele ficou mais oleoso, se ele ficou mais seco. Eu sei que os hormônios interferem muito nisso, né? Então, eu não sei o que aconteceu, que ela continua dormindo profundamente. Ah, já tá ouvindo minha voz. Olha o carinho. O amor já acordou, falou oi, amor. Oi. Tá com a carinha de sono. E agora eu vou fazer um cafezinho aqui pra ele. Vou dar uma geralzinha aqui nessa louça, nessa pia. Essa roupa acabou de sair da máquina, que é a roupa dela, que eu falei pra vocês. E essas daqui que eu lavei ontem, ó, já vou recolher porque elas já estão secas. Aqui bate um vento maravilhoso. Tchau, 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 tchau. Vou começar a preparar o almoço aqui. Eu queria dar uma dica pra vocês, não sei se vocês já conhecem. Tem muita gente que faz com o limão, mas pra dar uma clareada nos grãos de feijão e também tirar um pouquinho dos gases, eu uso vinagre. Ó, deixo de molho uma meia horinha. E o que que acontece? Às vezes o feijão que eu compro, ele tá bem clarinho, mas nem sempre tá. Às vezes ele fica mais, alguns, mais escurinhos. Eles não estão estragados, mas estão mais laranjinhos, assim, sabe? E aí, pra não ficar desperdiçando feijão, que é quase a metade de toda essa cor, aí eu uso o vinagre. Vou deixar aqui meia hora e depois eu mostro pra vocês como ficou. Tchau, tchau. Parei um pouquinho pra dar a tete pra Clara e agora ela tá aqui. Ok? Bem quietinha, ela não dormiu. Ela dormiu bastante, né? Fala oi, filha. Pode pessoas? Fala oi. Ai, meu amor. E agora eu tô aqui, dando um pouquinho de atenção pra ela e daqui a pouco eu vou lá pra fazer o almoço. Fala assim, titias, eu já terminei de mamar e agora eu vou ficar com meu pai. Tava trocando a fralda dela, que eu e o Luciano temos combinado. A gente sempre entrega ela quando tá com a fralda limpa. Porque se ela sujou a fralda, aí um outro troca, o cabelinho dela tá bagunçado. Ela tem um tamanho bem aqui, gente, atrás. Vai ter que ficar penteando toda hora. E agora partiu fazer o almoço, senão vou atrasar o almoço do papai, né, filha? Papai tem que trabalhar. É. E ela vai ficar com ele agora. Olha, gente, eu não consegui deixar só meia hora, porque a Clara pediu pra mamar e eu tive outras coisas pra fazer. Ficou uma horinha e olha como ele ficou bem mais branquinho, tá vendo? Aqueles que estavam mais laranja, ó, já sumiram. Aí, se fica algum que não fica bom mesmo, aí eu já tiro. Mas aqui tá tudo em ordem. Agora eu vou tirar essa água, vou lavar, né, pra não ficar com gosto de vinagre. E vou colocar pra cozinhar. Gente, eu vou fazer de almoço arroz, feijão. Aí aqui eu cortei algumas batatas e temperei com alho, cebola, colorau, sal, pimenta do reino. Aí eu coloquei um pouquinho de azeite e bem pouquinho de vinagre. Por que eu pus vinagre? Não me pergunte. E várias coisas eu tempero com vinagre e fica super gostoso. Mas bem pouquinho, tá? E aí eu vou colocar na airfryer junto com a linguiça toscana da Swift. Olha aí só como ficou, tá vendo? Agora eu vou fechar, vou deixar uns 30 minutinhos. A batata não precisa estar cozida, ela pode estar crua, tá? Só não pode cortar ela muito grossa, porque senão depois ela demora pra ficar pronta. Acabei de tirar o feijão, ficou 15 minutinhos. Olha só como ficou branquinho, tá vendo, gente? Agora bora temperar enquanto escanta o arroz que eu já fiz ontem, né? Que eu mostrei pra vocês. E olha como tá ficando aqui as coisinhas na airfryer. Que delícia, gente! Fica a laranjinha assim por causa do colorau. Se você não colocar, não vai ficar assim. Fica a escolha de vocês. Almoço tá no fogo, eu queria mostrar pra vocês, gente. Olha, a caminha aposta dessa semana, não consegui fazer ontem. E olhem só como ficou. Preciso dar até uma passadinha nessa manta aqui. Eu coloquei de última hora, mas eu vou passar ela, que ela tava dobrada, sabe? Aí ficam uns vincos. Mas eu amei essas almofadas. Troquei as capas hoje. E aí o quarto tá limpinho aqui, tá vendo? Oi, gente! Tudo bem? Depois que o Seno foi trabalhar, eu e Clara tiramos um cochilão. Na verdade, eu fui fazer outras coisas, tudo. E aí eu fui tirar um cochilo, já era umas 6 horas. Agora são 7h45, então eu aproveitei o horário dela. Mas daqui a pouco a minha mãe chega e aí eu não quero estar com tanta bagunça. Apesar que ela sempre vem pra me ajudar. Mas hoje eu quero deixar um pouco mais em ordem, porque a gente quer organizar os guarda-roupas. E eu acho que vai ser a última vez que eu vou tentar limpar essa cozinha. Vocês viram eu limpando a cozinha não sei quantas vezes. E nesse vlog ela não ficou limpa, né? Então eu vou fazer isso agora, eu vou dar uma geral. Vou fazer uma geral aqui na casa toda. Porque depois eu quero começar a gravar o vídeo da organização nos guarda-roupas, que já tá tudo bagunçado. Tanto nós, quanto os da Clara. E aí vai ser um outro vlog. Então bora lá rapidinho. E eu quero mostrar pra vocês tudo em ordem aqui. Minha mãe chegou aqui, gente. A gente deu banho nela. Dei banho nela, né? Deu. Deu banho nela. E agora minha mãe tá trocando. Agora ela fica nervosa, avó. Eu fico nervosa porque eu gosto do banho. É rapidinho. Eu não gosto de pôr roupa, eu gosto do banho. Pode, 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 pode. É. Vou voltar os cabelos. Ai, vovó. Não, não fica brava, não. Não fica brava, não. Vovó, cadê o Zé Azul da vovó? Saúde, saúde. Tô dando mamar aqui pra Clara. Na verdade agora ela já tá esperando pra votar, né, filho? Ó o Zéinho. A minha mãe fez um lanche pra mim. Jantar, porque eu não tô com vontade de comer comida. E aí, ó. Presunto, queijo, tomate, alface e pão de grãos. Fica uma delícia. Bom dia, gente. Tudo bem? Mais um dia começando por aqui. E resolvi estender um pouquinho, porque hoje vem a Mari Help. E eu quero mostrar depois. Eu não vou conseguir mostrar ela em casa, porque eu preciso mostrar pro Instagram. E também vai ficar muito comprido aqui. Mas eu quero mostrar no final como que vai ficar a casa toda limpinha, pra vocês verem que elas fazem um excelente trabalho. E é isso. Então, bora começar mais esse dia. Agora são 7h59, daqui a pouquinho ela chega, umas 8h e pouquinho. E aí eu compartilho aqui com vocês. Ai, gente, deixa eu mostrar pra vocês essa delícia que chegou aqui de uma cliente minha. Porque, pra quem não sabe, eu trabalho com gráfica, né? E eu faço esses adesivos aqui pra ela. Olha só que coisa mais maravilhosa esse trio de ovos de Páscoa. Esse aqui é de Red Velvet, tem bolo dentro. Esse daqui é de pão de mel, que também tem a massinha. E esse daqui é de bolo de cenoura. Nossa, tô com água na boca pra provar. É o trio que ela fez de Páscoa. E esse daqui é uma caixinha que é de degustação. Ó, coisa mais linda. São 6 ovinhos pequenos, tipo o tamaninho do ovo Kinder Ovo, sabe? Só que bem mais gostoso, porque ele é todo recheado e cada um é de um sabor. Eu queria muito agradecer a Guta pelo carinho. Eu não sei se ela vai assistir esse vídeo, mas sigam ela lá no Instagram, gente. Principalmente quem for de São Paulo, que tiver acesso ao metrô, ela faz entregas. E é assim, um dos melhores chocolates que eu já comi na minha vida. Então entrem lá pra vocês verem. Olha que fofura esse daqui de cenourinha. E aí Olha que fofura esse daqui de cenourinha. Finalizar esse super vlog pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar alguns dias aqui com a gente. Comenta aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo pra eu gravar mais pra vocês. Se vocês preferem um dia só ou vários dias juntos com tudo que vem acontecendo de legal. E é isso, gente. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e comenta aqui embaixo. Se inscreve se você ainda não for inscrito. E ative as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!